Eu tinha um canal flopado, minha mãe passando dificuldade de casa, eu falei, nossa mano, agora eu tô numa situação paia, não vou conseguir passar nem nem porque a minha escola não me dá uma base, não sei se eu vou conseguir estudar. O que que eu vou fazer, qual que vai ser o meu futuro? Minha mãe tá apertada, eu só tirando nota baixa. Eu vou doente. E aí eu falei, caramba mano, vou parar com esse canal, eu vou começar a fazer alguma coisa na minha vida. Meu pai, na época, ele tava abrindo uma cachaçaria. E aí ele falou, não filho, eu coloco você pra trabalhar comigo e tal, você ganha um dinheiro, e aí você já arruma seu emprego e tal. Aí, mano, eu não bebo, nunca bebi, nunca gostei uma gota de água na boca. Eu falei, não mano, eu vou trabalhar numa fábrica de cachaça, num trem que eu não manjo, fraga. Não, velho, por que que eu não estudei lá atrás, comecei a pegar umas pilhas assim? Nossa, começou a ficar muito triste, cara. Eu fiquei mal e tal, falei, nossa, beleza, preciso focar, vou deixar esse canal de lado. Fui muito doido enquanto durou, peguei sem inscrito, fiquei felizão, mas agora eu preciso tomar um rumo. Comecei a fazer cursinho, na época, pra pegar uma base boa, e tava tentando focar. Deixei meu canal de lado e falei, ah, de boa mano, preciso arrumar dinheiro, preciso estudar pra ajudar a assinar as coisas em casa. Parei com o meu canal. Nas férias do ano, um brother meu que grava comigo até hoje, o Nicolas, também tem canal hoje, tem quase 4 milhões, ele também vive do YouTube. Virou pra mim, pô, Rinaldinho, vamos gravar um vídeo, velho, seu canal tá parado, tá, falei, ah mano, tá de boa, já tá pá, vamos gravar, vamos gravar, tal, que não sei o que. Aí ele, a gente, ele chegou, mano, você até tá vendo que tem um pessoal no Brasil que tá gravando vídeo de 100 camadas, o pessoal pega esmalte e joga 100 camadas no dedo. Falei, ah mano. Mano, eu lembro que você estourou muito nessa. Vão lançar 100 camadas de óleo, falei assim com ele. Óleo? Óleo. Óleo. Vão, vão, meu canal falou parado, tal, falei, ah vão, um vídeo num mês que eu ia soltar, eu nem soltava mais, soltei. Mas eu fico imaginando você, Naldinho, tipo assim, caralho, mano, minha mãe tá cheia de dívida, eu fui pra uma escola pior, meu avô tá doente em casa, eu não tenho trampo, eu não tenho dinheiro, eu vou comprar 100 bolachas a hora, mano. É minha última. Vai ser o giro da minha vida, mano. É tudo nada, mano. É minha última. É o que eu preciso investir. Eu fico imaginando a tua mãe. É o que você fez, você pegou o dinheiro, quanto você gastou pra fazer esse vídeo? Mano, foi uns 100 contos, 200 contos, mas pra mim na época era grana pra caralho. Então, caralho. Lógico que é. Meu pai, ele me dava mesada pra ajudar em casa, então tipo assim, ele separa da minha mãe, então ele dava um dinheiro pra mim, tipo, a pensão, fraga, eu dava o dinheiro pra minha mãe e sobrava um pouco pra mim. Aí eu peguei, mano, esse giro, falei, mano, vou fazer esse vídeo, vou fazer e tal. Comprei o vídeo, mano, eu nem acreditava no vídeo, falei, ah mano. Louco demais, mano. Só a mãe soube que você, na época que você pegou esse dinheiro pra comprar bolacha? Mano, nessa época, mano. Imagina a cara dela vir dele enxer com a sacola cheia de óleo, mano. Ela falou assim, Renato, todo mês eu fico devendo menos 5 mil reais pro banco. Não, eu sei, mano. Esses 200 reais você vai comprar o quê? Óleo? Sério, filho? 100. 100. Vai valer, mano. Só vamos. Comprei. Empilhei. Mano, vídeos que eu gravei em meia hora, mano. Antes os vídeos de pegadinha eram mó trampo, e na rua gravar, dar o mó treto. Como que era esse vídeo? Você só empilhava? Como você se inspirou em alguém? Você viu a galera fazendo isso? Porque você trouxe essa parada pro Brasil, assim, esses vídeos meio loucos. É, o que acontece? Eu vi a galera fazendo muito brasil sem camadas de unha. De unha. Aí, na época... Mas youtubers? Youtubers. Bombou como trend de maquiagem. As mulheres vão sem camadas e de batom na boca. Eu lembro. Lancei de óleo, mano. Um dia, que eu soltei o vídeo. Um dia, meu canal tinha 100 mil inscritos, flopado. Dormi com 100 mil inscritos. Acordei com 200. Caralho! 100 mil num dia, moleque. Acordei com... Aí eu acordei e falei, mano, tem alguma coisa? Ah não, sério, mano? Não, mas eu quero saber o que... O vídeo era só você empilhando as bolachas e comendo... Mas isso acontece. Na época, a galera fazia thumb de uma forma diferente. Era um frame de um vídeo e tal. Não vou falar que eu trouxe, mas eu comecei a fazer uma parada que ninguém fazia. Eu fazia uma thumb, só uma thumb pousadona. Então, galera, durante muito tempo isoável. Sei lá, esse aqui é o negócio que eu... Nossa, essa thumb sur é muito boa. Todo mundo copiou essa thumb sur. E aí eu estourei. Aí muita gente começou a pegar e tipo... Não existia thumb assim no Brasil. Na gringa já tinha. Eu comecei a fazer e estourou. Falei, o quê, mano? Bombou esse vídeo? 100 camadas de mortadela, falei. Fiz de 100 de mortadela. O quê bombou? Mano, 100 camadas de McDonald's. E eu lembro que 100 camadas de McDonald's é mais pesado, mano. Ia dar uns mil contos. Aí eu mandei e-mail para o pessoal da McDonald's dizendo que vocês queriam fazer uma parceria. Nunca responderam. Óbvio que nunca vão responder. Mas, mano, calma aí. Calma aí. Sabe por quê? Tem umas paradas que é importante frisar. Porque eu trampava no Mac e eu lembro que quando chegou a bolacha Oreo... É um produto muito hype. Você viu? A bolacha Oreo. Então eu acho que esse é o nome de você pegar essa bolacha que... Talvez naquela época era um hype. Que nem a Nutella. A Nutella quando chegou ela foi hype, tá ligado? Tem coisas que elas são hype, tipo, mano... Mano, tipo assim... E é curioso. Ninguém nunca pegou 100 horas. Eu fico, mano, você chegando no balcão do McDonald's pedindo, sei lá, 100 Big Macs. Os caras foram assim... Os caras não entenderam foi nada, mano. Você fez isso aí também? Não, mas então. Aí o que rolou? Aí meu canal estourou. E nessa mesma época, eu lembro de uma parada que me marcou... Você já estava ganhando dinheiro no canal? Foi mal, não interromper. Muito pouco. Ah, entendi. Muito, tipo... Na época, nesse 100 mil inscritos, eu já tinha tirado 100 dólares com o canal. E aí eu tinha que soltar esse vídeo agora. Então a grana que ia fazer com esse vídeo, que deu 200 mil views, ia demorar. Eu lembro, mano... Que aí eu saí um dia com meu pai, alguma coisa assim. E meu pai também era médico. Ele escutando de um amigo dele falando e... Ele achou que eu não estava escutando. Ele falou assim, bem assim para o meu pai. Pô, Enaldo. Meu pai chama Enaldo também. Por isso que é Enaldo. Pô, Enaldo. Eu joguei seu nome no Google, né? Para ver e tal, porque agora está bombando. Deu um... Seu filho fazendo umas palhaçadas, cara. Fala para ele parar. Isso está vergonha alheia. Queima o seu nome. Ser com o médico. Ah, ele meteu essa? Um paciente... E eu entendo. Por que pensa? Um paciente... Não, 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 parça. Não dá para entender, mano. De coração. Eu fiquei muito triste. Na hora eu... Sabe por quê? Porque você é criança, mano. Meu pai é médico. Você é o youtuber. Foda-se. E aí, mano, eu fiquei muito mal. Porque aí eu... Na minha cabeça, mano. Na época eu pensei. Pô, mano. Meu pai é médico. Está trabalhando e tal. E aí um paciente vai pesquisar o nome do meu pai. Para marcar uma consulta. Cai nos vídeos do meu zoar e tal. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Conceitinho do meu pai, como meu pai, querendo me defender, mas ficando meio que sem argumento. E o cara me metendo o pau, meio que zombando. Pô, Enaldo. Seu filho é médico, cara. Você vai deixar ele se perder nisso? Está queimando o seu nome, cara. Uma coisa é ele não ser ninguém na vida. Outra coisa é ele te queimar, tá ligado? E aí eu olhei aquilo, mano. Fiquei mal. Fiquei mal. Você ficou se questionando se você prejudicava o trampo do seu pai, né? Ah, eu pensei. Ah, mano. Estou todo fudido. Minha mãe está passando dificuldade em casa. Meu avô está... Que nem você falou. E ainda escuta uma dessa. Estou avacalhando o trampo do meu pai. Falei, ah, mano. Quer saber de uma coisa? Se eu parar agora, eu realmente vou ser tudo o que esse cara falou. Fiz uns vídeos idiotas na internet. Nunca ganhei um centavo. Se bobear, prejudiquei meu pai mesmo. E tal. E eu fiquei com essa mágoa. Aí... Nessa época, eu tinha acabado de soltar os 100 camadas de Oreo. Falei, o quê, mano? É agora que eu vou estourar e vou calar a boca de todo mundo. Peguei todo o meu dinheiro. 100 camadas de médico. Juntou uma par de médico em cima do outro. Sobe. Aí eu falei, mano, é o quê? Todo o meu dinheiro. Fui no McDonald's. Cheguei para o cara. Quero... Quero 100 hambúrgueres. Cara, o quê? Vai demorar um pouco. Tá, não. Estou nem sem hambúrgueres. Dei todo o meu dinheiro. Comprei 100 hambúrgueres. Você lembra quanto foi na época? Foi uns 600 contas, 700 contas. Tudo que eu tinha. Nossa senhora, mano. Fiz o vídeo. No mês, eu fiz 100 camadas de Oreo. 100 camadas de mortadela. 100 camadas de McDonald's. E teve mais algumas de 100 camadas que eu fiz. Eu tinha 100 mil flopado no início do mês. Eu terminei o mês com um milhão de inscritos. Caralho, em um mês você ganhou 900 mil, mano. Mano, eu fui no canal... Na época tinha um site que mostrava. Hoje não tem mais. Tinha um site que... Esqueci o nome, mas... Social Blade? Sem ser o Social Blade. Tinha um outro que mostrava seus ganhos de inscritos comparado com o mundo. Eu fui o canal que mais cresceu no mundo. Era tipo 150 mil dias. Tum, 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 tum. Nossa, é muito mítico. Aí eu estourei. Tum, mano. Aí eu falei, caraca, mano. Quatro vídeos fizeram esse tempo estourar. Aí eu, caramba, mano. Que doideira. Meu canal de zero foi pra um milhão. Aí, no final do mês, bateu na minha conta. Quatro mil reais. Falei, nossa, mano. Agora eu estou rico, mano. Quatro mil reais. Caramba. É o que minha mãe precisa pra... Pra já começar... E agora eu vou pegar a próxima placa. Eu peguei, sim, mano. Dei a grana pra minha mãe. Minha mãe... Aí olhou, sim. Não sei tirar esse dinheiro, tal. Que não sei o quê. Ganhei. Não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. Não, é muita grana. Nunca peguei tanto dinheiro, não. Aí ela, não, filho. Você se importa se eu ficar com esse dinheiro? Falei, não, mãe. Claro, pô. Eu não tenho com o que gastar. Fica com esse dinheiro pra ajudar... Ela já te dava uma estrutura também. Aí, tum. Eu dei essa grana pra ela. E aí meu canal estourou.